Bom dia! Com alegria! Vem, vem, vem! Bom dia, Sérgio Piz! Bom dia, porque a partir de agora é com a gente do interior, levando a notícia de bandeja pra você nesse horário de almoço. Você sabe que nesta quarta-feira, dia 27 de dezembro, com o Homem da Ripada, a notícia chega primeiro aqui. Os principais fatos das últimas horas da região de Rio Preto estão no primeiro Impacto Interior, 202 municípios ligados no SBT pra ficar por dentro da notícia. Muito obrigado de coração, ó! Coraçãozinho pra você, onde você tá? Ah, você tá aqui! Eu te achei, você viu? Ah, é, sempre juntos, tá bom? Vem junto com a gente porque a notícia não para aqui no SBT Interior e a gente leva pra você. Já vamos abrir a edição de hoje falando de um caso revoltante, terrível. Um homem de 74 anos é preso suspeito de ter estuprado, atenção, estuprado uma menina de 6 anos em Guaraci. Vamos acionar a nossa equipe de reportagem, Joyce Cremonesi, traz todos os detalhes deste caso pra gente. Bom dia, Joyce! Bom dia, Sandro! Ótimo dia pra todo mundo que acompanha a gente. Olha, segundo as informações do boletim de ocorrência, o pai dessa garotinha de apenas 6 anos de idade, disse que saiu por 5 minutos pra buscar a mulher que estava no trabalho. E ele disse que assim que retornou pra casa, encontrou este senhor de 74 anos, que é vizinho deles, já saindo ali, né, da sala em direção à porta, levantando o zíper da bermuda. E a filha, essa garotinha de 6 anos, colocando a calcinha. E aí, então, o pai questionou esse senhor o que ele estava fazendo ali na casa, ele não soube dizer. A polícia foi acionada e este homem acabou sendo preso em flagrante. A mãe da garotinha questionou a menina, né, sobre o que teria acontecido, se isso já teria ocorrido outras vezes. E ela confessou pra mãe que, de fato, todas as vezes em que o pai saía pra buscá-la no trabalho, este senhor ia até a casa e pedia pra que ela tirasse a roupa. Ele também tirava a roupa e tocava as partes íntimas dela e pedia que ela também tocasse as partes íntimas dele. Diante, então, dessa situação, este homem foi preso em flagrante, Sandro. Olha, é pelo estatuto, né, que houve a alteração da lei, né, mesmo que não tenha ocorrido o estupro consumado, né, mesmo com toque, com a intenção, o fato de tirar a roupa, já é considerado estupro. E é algo absurdo, que a gente não pode admitir, é um caso revoltante. Aliás, enquanto você estava falando, Joyce, a gente estava tendo imagens aí, se a nossa equipe puder colocar novamente, o momento em que o homem é levado pra delegacia, é colocado aí no camburão, na viatura da polícia militar. Olha só, polícia conduzindo o homem aí ao distrito policial, é algo absurdo. A criança ficou sozinha lá em casa, seis anos, ai, meu Deus do céu. Eu sei que pela correria, pelos compromissos, né, de repente o pai teve que ir buscar a mãe, não tem com quem deixar, mas leva a criança, leva a criança, porque seis anos a criança não consegue se cuidar, né, ela é frágil, não tem essa intenção. Então, até poderia acontecer, além do que aconteceu, poderia acontecer um acidente doméstico. Não façam isso, levem, protejam nossas crianças, porque a gente não sabe onde está o perigo. O perigo estava ali, próximo. E a gente, muitas vezes, não imagina que pode acontecer com a gente. Aliás, coloca de novo a Joyce Cremonese junto com a gente. Ô, Joyce, a gente sabe, devido a nossa experiência, você também, né, como jornalista, a gente sabe, conversando com especialistas, que o abusador, ele não surge do dia pra noite. Ah, um homem de 74 anos, não é de ontem, ah, ontem surgiu a vontade de fazer isso com crianças. E, de repente, fez. Isso daí vem de tempos, né. Além dessa menina, um homem pode ter abusado de outras crianças, Joyce? A polícia está investigando isso? É isso que agora a polícia civil vai investigar, viu, Sandro? Até há quanto tempo, né, ele tem aí essa atitude com essa garotinha? E se por um acaso existem outras vítimas? Por isso é importante aí que as pessoas, né, ali da cidade de Guaraci, esse caso aconteceu na Coab 2, é importante que a população fique atenta e se tiver alguma suspeita, entre em contato com a polícia, né? É, pessoas que até podem, nós estamos sempre colocando no condicional, porque isso daí está sendo investigado pela polícia, mas pessoas que podem hoje já estar adultas até. Porque 74 anos, o homem, né? Se é que a gente pode falar isso, porque querendo abusar de uma criança de 6 anos, gente, pelo amor de Deus, que vergonha, que coisa absurda, nojenta, né? Esse caso é nojento, realmente. A gente vai continuar acompanhando esse caso, a Joyce Cremonese, e está de cima desse caso, junto com a nossa equipe de produção, apurando todos os fatos, portanto, aí, um homem de 74 anos, que acaba sendo preso suspeito de abusar de uma criança de apenas 6 anos. Daqui a pouquinho, a Joyce volta com outros assuntos aqui no Primeiro Impacto Interior. Você sabe que a notícia chega primeiro aqui no SBT. Vem junto com a gente nesse finalzinho de manhã desta quarta-feira. Polícia Civil de Santo Anastácio está investigando a morte de um detento em saída temporária. A vítima foi encontrada desacordada, caída em uma via pública, com diversas lesões na face. O homem foi levado em parada cardiorrespiratória para a Santa Casa da Cidade e não resistiu aos ferimentos. A polícia disse que o detento participava de uma festa antes de ser encontrado. Agora, aguarda os laudos periciais para apuração do caso, registrado como morte suspeita. É possível que tenha aqui fora alguma desavença com alguém. Isso daí acontece muito. As pessoas esperam a saída temporária para ir lá e acabar tirando satisfação. É o que possivelmente aconteceu. A gente continua acompanhando esse caso aqui no Primeiro Impacto Interior. Olha, uma mulher de 49 anos morreu afogada em uma represa do Rio Grande, em Guaraci. Mais uma, hein? Segundo informações do boletim de ocorrência, o Zéias de Moraes Pedro pescava com o namorado às margens da represa. O homem estava um pouco mais à frente dela e, quando resolveu olhar para trás, ela tinha desaparecido. Ele pediu ajuda a outros pescadores e eles acabaram encontrando a mulher afogada perto do local onde ela tinha sido vista pela última vez. O SAMU foi acionado, mas ela chegou sem vida à Santa Casa de Guaraci. Mais uma, hein? Acho que segunda-feira a gente noticiou um afogamento de uma pessoa também. Também uma mulher, se eu não me engano, de 37 anos. Também pescando nas mesmas condições. Cuidado, gente. Colete salva a vida, né? Nesse período agora de festas, tem muita gente de folga ou férias até mesmo, né? Pessoas que saem aí para curtir uns dias no rancho, saem para pescar e, infelizmente, o pior aconteceu com mais uma pessoa. Cuidado, é o alerta das autoridades. Olha, a gente vai dando sequência, a gente vai girando a notícia. Porque este é o primeiro impacto interior que chegou com tudo. A notícia chega primeiro aqui. Então, liga a sua TV no SBT e fique aqui. Porque tudo que está acontecendo, tudo que é fato e que a concorrência vai mostrar depois, a gente antecipa para vocês. O motociclista em Prudente ficou ferido após bater a moto na traseira de um ônibus. Olha só, as imagens são impressionantes. Olha onde a moto foi parar dentro da estrutura lateral do veículo. Já, já eu conto como a vítima está. A imagem chamou a atenção, o impacto foi forte. Olha só, meu Deus, a moto sumiu na estrutura do veículo. Daí já dá para ter uma ideia de como foi a condição desse acidente, a velocidade. É lógico que tudo vai ser apurado pela polícia. Daqui a pouquinho, a gente traz o fato para você no primeiro impacto interior que chega com tudo. Aqui você sabe. Enquanto a concorrência sente a pancada da ripada, você fica por dentro da notícia. Muito bem. A gente mostrou aqui no primeiro impacto. Uma semana após ser lançado, o programa bloqueou quase 4 mil aparelhos. Hoje é um programa do governo, que eu vou contar para você. Vocês estão lembrados. É o programa Celular Seguro. A gente mostrou há poucos dias e uma semana depois de ser lançado, o programa já bloqueou quase 4 mil aparelhos roubados, furtados, perdidos ou extraviados. Ou palavrinha, hein? Extraviados. O Lucas Piccolo, ao vivo, conta para a gente esse assunto. Ô, Lucas, aqui no estado foi onde teve o maior número de alertas de bloqueio. É isso mesmo? Ou seja, o pessoal que está nas ruas, você está aí no calçadão de Arassatuba, o pessoal tem que ficar esperto, né? Porque se tornou, infelizmente, o aparelho celular um dos principais alvos dos bandidos, né? Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que acompanham o primeiro Impacto Interior. É isso mesmo. Conforme informado, então, pelo Ministério, a Agência Brasil, até o dia 26 de dezembro, até o dia de ontem, foram mais de mil alertas de casos de furto e mais de mil casos também de roubo, além dos mais de 800 casos de perda de celulares que as pessoas que perderam os aparelhos eletrônicos denunciaram. O estado de São Paulo é o líder nesse índice de denúncias, com mais de mil bloqueios, né? Só no estado de São Paulo, seguido aí do estado do Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais também. Então, de todos os estados do nosso país, São Paulo está em primeiro aí com muitos casos, né? Esses mais de mil bloqueios estão envolvidos aí, roubos, furtos e também as perdas. Vamos relembrar, então, como é que funciona esse aplicativo, Sandro? É um aplicativo que você pode baixar em qualquer tipo de aparelho eletrônico, seja o aplicativo que se chama Celular Seguro BR, pode ser baixado aí na App Store ou na Play Store também, ou você pode fazer o seu cadastro pelo site gov.br. Lá você acessa com sua senha e seu CPF e cadastra aí pessoas de confiança. E se você, então, tiver o seu celular roubado, furtado ou perder o seu celular na rua, né? Você pode, então, depois de cadastrar essa pessoa de confiança, ela vai colocar os dados pessoais dela e essa pessoa consegue acessar sua conta do gov.br ou pelo aplicativo também, para conseguir bloquear o seu celular. A partir do momento que essa pessoa sua de confiança bloqueia o celular, o seu celular já não consegue, ninguém consegue abrir nenhum aplicativo bancário, seja documento pessoal ou rede social, seu celular fica todo bloqueado. Então, foi uma iniciativa aí do governo, foi lançado o aplicativo no último dia 19 de dezembro, então, faz aí oito dias do lançamento, já pode ser considerado um sucesso por conta dos casos de roubos e furtos aqui no nosso país, até porque hoje em dia, né, Sandro, quase tudo é feito de maneira digital. Então, está aí uma iniciativa do governo, que ainda está passando por adaptações, mas já dá para dizer que está sendo muito útil aí para a população, principalmente aqui no estado de São Paulo. Com certeza. É lógico que a gente está aí com imagens ao vivo da região central de Aracatuba, onde não há tanto risco, né? A gente não sabe onde estão os bandidos, a verdade é essa, né, Lucas? Até nas cidades menores, há bandidagem, há quem tente levar vantagem em cima das pessoas, né? Por exemplo, aqui, Cássio, o nosso cinegrafista, quem está aí com você, ou se você consegue se deslocar até aquela pessoa, por exemplo, que está sentado naquele banquinho gostoso ali, curtindo, né, esse horário de almoço, ou está para entrar no trabalho, ou ir almoçar, a pessoa está com o celular na mão lá. Se é em São Paulo ou no Rio de Janeiro, grandes cidades, o pessoal está passando até de bicicleta para furtar. Se você puder chegar até lá, conversar com ela, ver se ela não tem medo. Vamos, vamos sim. Se já perdeu, porque eu, por exemplo, graças a Deus, eu nunca perdi fora de casa, já perdi dentro do carro, em casa, né? Mas tem que tomar cuidado, né, Lucas? Sim, Sandro, todo cuidado é pouco, principalmente com os aparelhos celulares, né, que são, que tem às vezes um valor muito alto, então realmente o índice de roubo é muito alto. Vamos conversar então com essa moça aqui. Bom dia, qual que é o seu nome? Bom dia, meu nome é Rayara. Rayara, hoje em dia praticamente tudo é feito pelo celular, né? Sim. Você tem medo aí de ficar com o celular na mão? Fica sempre muito atenta quando está aqui no comércio e tem que usar o celular? Com certeza, né, tem que ficar. Já passou por essa situação triste, né, de ter sido roubado ou sido furtado em algum momento? Graças a Deus, não. Mas tenho medo. Com certeza. Mesmo com medo não tem como deixar de usar o celular, principalmente hoje em dia, né? Sim, estou dando celular hoje. Obrigado, viu Rayara, um bom dia para você. Está aí, Sandro, a Rayara está aqui sentada, mas a gente consegue ver, se a gente dá um 360 aqui, algumas pessoas com o celular na mão, tem gente também com bolsas, né, ali nas costas ali, tem uma moça de preto ali passando também. É muito comum as ocorrências da pessoa, igual você disse, da bicicleta, passa correndo, coloca a mão ali dentro da bolsa e quando a pessoa for ver, já foi, né? O bandido já foi embora. Então é muito importante a gente ficar atento aí e baixar, claro, o aplicativo ou acessar pelo golf.br. Lembrando que o aplicativo é o celular seguro, pode ser instalado aí, tanto na App Store ou na Play Store. E o site é o celularseguro.mj.gov.br. Ou basicamente, gov.br, ali também vai ter a aba do celular seguro, você consegue fazer o seu cadastro, Sandro. É, hoje em dia, até criança tem celular, né? Pessoal que vai em festa, festa de réveillon agora, de domingo para segunda, tem que ter cuidado. Geralmente a pessoa vai querer tirar uma foto ou coloca no bolso ali, fica cuidado porque está cheio de mão grande em qualquer lugar. Então a gente tem que ficar atento a qualquer coisa, faça o bloqueio aí. Lucas, muito obrigado pelas informações, né? O pessoal aí no centro de Araçatuba, um abraço também para o pessoal aqui da região de São José do Rio Preto, dos comércios espalhados aí pelas regiões, dos shoppings, das galerias. Vem junto com a gente o primeiro Impacto Interior, levando a notícia de bandeja para você. Nesse horário de almoço, 11h15, você pode participar com a gente, pode mandar mensagem, vamos lá. Pega o telefone aí, né? Vê onde que ele está. Perdeu? Não? Achou? Ah, então tá bom. 17-981-278-656. Eia! Sandro, o que eu posso fazer com esse telefone? Ó, esse número de WhatsApp, você pode mandar mensagem aqui para o apresentador, um alô, de repente alguém que está fazendo aniversário, quer mandar foto também, está recebendo parênteses aí, tira foto, manda aqui para a gente, para todo mundo ficar famoso e aparecer aqui no SBT Interior. Mas você também pode mandar denúncia, reclamação, um flagrante, algo inusitado, sabe aquela imagem que chama a atenção, né? Flagrou algo? Manda para a gente, recebeu através das redes sociais, também manda, nossa equipe agradece. E não se esqueça que a gente tem o nosso quadro aqui, o Repórter do Povo. Tem um probleminha aí no seu bairro, no trajeto para o trabalho, para levar os filhos para os estudos, né? Qualquer tipo de problema, né? Manda para a gente, a gente vai cobrar as autoridades, tá bom? Esse é o WhatsApp do Povo de Rio Preto para toda a nossa região. Manda aí, ó, se você é de Rio Preto, não se esqueça de colocar o bairro para a gente saber qual bairro que está assistindo aqui o primeiro impacto interior, tá bom? A gente vai dando sequência aqui com o programa, agradecendo toda a companhia que o pessoal tem com a gente, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar, vamos para o intervalo comercial 11, 17, boa notícia, hein? Ó, atenção, pelo menos uma, né? Na avalanche de mais notícias que a gente recebe muito. O Petrobras anuncia redução de 30 centavos no litro do diesel. Sandro, mas meu carro é etanol, meu carro é a gasolina, não é a diesel, Sandro. O que que eu vou parar para prestar atenção nessa notícia? É que acontece o seguinte, isso daí pode impactar o nosso dia a dia, porque você sabe que caminhões, né, que fazem o transporte dos produtos aí, eles são a diesel. Isso daí pode chegar no nosso bolso. Será? É essa a pergunta que a gente está fazendo. Tomara, né? Vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Primeiro Impacto. Até já! 11 horas 20 minutos, obrigado pela sua companhia, estamos no ar com o primeiro Impacto Interior. E atenção aqui, a notícia não para, não pisca não, que perde a informação junto com o homem da ripada. Tamo junto, coladinho, hein? Um ao lado do outro. O motociclista, hein, prudente, ficou ferido após bater a moto na traseira de um ônibus. Olha só onde a moto foi parar, dentro da estrutura lateral do veículo da empresa de transporte coletivo da cidade. Essa batida foi na avenida Juscelino Kubitschek, próxima rotatória de acesso ao estádio Prudentão. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista estava consciente, né, o piloto da moto aí estava consciente e foi levado ao hospital regional de Prudente com fraturas nas pernas. Meu Deus, não, eu imagino, né, porque a pancada foi feia, gente. Segundo o HR, o jovem de 22 anos segue internado, o estado de saúde dele é estável. As imagens, a gente queria agradecer aos telespectadores que fizeram esses flagrantes. Aliás, se você tem um flagrante como esse, dos principais fatos da nossa região, né, manda para a nossa equipe, né, no nosso WhatsApp, porque é muito importante, né, um programa como esse que abrange toda a nossa região. A gente precisa dos nossos amigos, dos nossos colaboradores. Aí o destaque, o que chamou realmente a atenção é o fato da moto entrar. Você imagina a velocidade. O ônibus estava parado? Estava parado? Estava andando, trafegando em baixa velocidade? Isso daí vai ser apurado pela polícia. As condições, né, deste acidente. A gente pede atenção para todos que trafegam diariamente nas ruas, avenidas, estradas, sejam motos, ônibus, carros, né, qualquer tipo de veículo, com muita atenção. É lógico que as circunstâncias desse acidente estão sendo apuradas, mas agora o que a gente está aqui num pensamento unido aí com toda a população, todos os telespectadores, é pela recuperação deste motociclista, né, estava sendo atendido pela equipe médica, muita força aí, coragem, a gente está desejando, né, boas energias para ele. Mas, ó, cuidado, hein, gente, cuidado, o trânsito é muito perigoso. Ó, daqui a pouquinho, atenção motoristas de Presidente Prudente, a instalação dos novos radares da cidade já foi concluída. Eles entram em operação na virada do ano, no primeiro dia de janeiro, daqui a pouquinho, a gente traz todas as informações a respeito deste fato, né, a instalação. Você está vendo ali, ó, o tráfego nas principais estradas na região de Presidente Prudente, vicinais, né, é importante aí o pessoal obedecer a sinalização. Tem muita gente que é contrário, torce o nariz, fala, não, isso daí é indústria do radar aí, da fiscalização, é para arrecadar um dinheiro em cima da gente. Então, o que a gente tem que fazer? Andar dentro das regras. Se você anda dentro do limite de velocidade, abaixo do limite, você não vai ter problema nenhum, não é verdade? Não tem problema nenhum. Obedeceu às regras, pronto, né, que a instalação é para ser punitiva. Quem traz as informações desse caso, daqui a pouquinho, né, daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes a respeito desse caso lá de Presidente Prudente, tá bom? E agora, nós vamos falar com os motoristas, eu me incluo, né, mas o meu carro é flex, eu uso etanol, para tentar dar uma economizada, apesar que a gente não sabe, né, o que economiza, de qualquer jeito a gente está levando a facada e o prejuízo chega, né, gasta, está alto o combustível, mas tem uma boa notícia aí para todos, né, principalmente os nossos amigos caminhoneiros, donos de transportadoras, pessoal que trabalha com frete aí, tem veículo a diesel. A Petrobras anunciou redução de 30 centavos no litro do diesel para as distribuidoras. O que significa isso? Se vai chegar no nosso bolso, porque eles trabalham com frete, será que vai ter redução no frete, redução nos produtos também? O Joaca Maluli está em um posto de combustíveis de Arassatuba, mostra para a gente como essa redução aí chegou até os motoristas, o que eles acharam, é a partir de hoje que já está valendo. Bom dia, Joaca. Bom dia, Sandro, bom dia aos nossos telespectadores. Sim, a partir de hoje, a Petrobras anunciou mais uma redução ao longo do ano, desde que houve a mudança na política de preços da Petrobras em maio, já se soma aí mais de 22% de redução, ou seja, o preço do litro do combustível passa a ser de R$ 3,48. Esse é o preço que a Petrobras vende para as distribuidoras e depois as distribuidoras repassam para os postos de gasolina. Com essa mudança, isso deve impactar sim, isso porque o Brasil, a gente sabe que ele depende muito do transporte feito pela rodovia, pelos caminhões, isso impacta diretamente na vida das pessoas e a gente, é uma excelente notícia, porque com essa mudança a Petrobras passou a avaliar melhores condições econômicas para repassar esse preço para o distribuidor e agora a expectativa é que esse preço chegue também na bomba de combustível. Como ele foi anunciado hoje, o preço é de R$ 3,48, a variação do Brasil é de R$ 4,20, até pouco mais de R$ 8,00. Aqui nesse posto, o litro ainda está a R$ 5,79. Conversei aqui com o pessoal que trabalha no posto, o novo preço ainda não chegou aqui para eles, a expectativa é de que chegue entre hoje e amanhã e aí tirando a margem de lucro da distribuidora, a margem de lucro do posto de gasolina e os impostos, ele deve sim chegar na ponta para quem realmente está abastecendo. Agora, além de impactar positivamente quem abastece, eu estou aqui com o Euclides Teixeira Neto, economista, que vai falar com a gente, Euclides, isso impacta também na vida das pessoas que não necessariamente tem um veículo que funciona com o diesel? Bom, impacta na vida de todas as pessoas, né? A partir do momento que você tem um veículo, você precisa ir lá colocar o combustível, vai ter impacto. Só que de uma forma positiva, porque agora o preço reduzir, você vai poder colocar mais combustível com preço menor. E para as pessoas que vão fazer compras no supermercado, por exemplo, o preço do diesel, ele impacta no preço do alimento, por exemplo? Exatamente, porque boa parte de todo o produto que é transportado no Brasil é feito com caminhões movidas a diesel e até embarcadas que são movidas a diesel. E dessa forma, estando o preço mais barato, o preço do frete também vai cair e depois vai chegar nas gôndolas o preço dos produtos e alimentos mais baixos também. Isso é garantido? Bom, isso daí, garantido, já ficou um pouquinho complicado porque é uma cadeia muito grande e cada setorzinho dessa cadeia absorve uma parte dessa redução. Pode ser que uma parte, no final, não seja repassada ainda para o consumidor final. Digamos que todo mundo repasse ali um pouquinho dessa redução. Quando será que as pessoas, na hora que estiverem pagando ali a conta, a compra no supermercado, vão sentir essa redução, Clíder? Bom, isso daí vai depender muito de regiões, de lugares, culturas, uma série de outras coisas. E também, principalmente, pelo custo da empresa que está fazendo repasse. Se ela já está num custo um pouquinho mais negativo, possivelmente ela vai reter uma parte do repasse. Mas sem sobra de dúvidas, é uma excelente notícia, Sandro. Agora a gente vai acompanhar aqui na região, o preço aqui ainda não foi reduzido. Mas lembrando que ao longo do ano, com a mudança na política de preço da Petrobras, já são 22% de redução no preço do combustível. Lembrando que o preço do gás e o preço da gasolina não alterou, ele permanece o mesmo. Mas a gente continua acompanhando como vai estar o preço na bomba, Sandro. O que a gente espera é que baixe ainda mais. A gente precisa realmente dessa redução, inclusive nos outros combustíveis que também são transportados pelos caminhões. Mas tomara que isso daí vem um reflexo na integralidade pra gente, não é verdade? Agora, eu não sei se você tem condições de conversar com algum caminhoneiro, porque não é só o diesel que impacta aí o valor do frete. Tem os insumos, os pneus, os pedágios. Como é que eles receberam essa notícia aí? Eles estão felizes ou ainda não? Não é pra tanto, Joca? Olha, sim, nós estamos aqui com dois colegas, né, que são caminhoneiros, estão vindo de Curitiba e de... Lages. De Lages, os dois trabalham pra essa transportadora. A gente queria entender, o Sandro tá ali no estúdio perguntando, além do preço do combustível, né, o preço do transporte é impactado por outros custos, né? Qual que é o mais pesado depois do combustível? Ah, pedágio, pneu, é todo um conjunto, né, mecânica. É todo um conjunto, assim, que é tudo caro hoje em dia, né, tudo difícil. Agora, você tava me dizendo que, apesar de que a empresa que paga o combustível, vocês também são estimulados a procurar o melhor preço, né? Por que isso? Na verdade, nós somos estimulados a fazer média, porque o maior gasto que a empresa hoje tem... Entendeu? E, no caso, pra eles, né, o diesel aumenta, o frete não aumenta. Aí, quando o diesel abaixa, o frete também continua a mesma coisa, entendeu? Então, é complicado, uma empresa muito gasta, um dos maiores gastos da empresa é o diesel, né? E como tá o preço do litro aqui nesse posto? Tá R$ 5,49. R$ 5,79, mas comparado aí com as estradas que você percorre, você escolheu aqui por quê? O preço tá melhor? O preço tá melhor aqui, a empresa abastece, tanto é que lá em Curitiba, lá, tem um posto que a gente já abastece, tá R$ 5,89, R$ 10 centavos mais caro, entendeu? Então, sem sombra de dúvidas, é uma boa notícia. Como ele falou, Sandro, a empresa, ela, obviamente, visa lucros, né, precisa pagar as contas e pagar os funcionários, então, todo tipo de redução no custo fixo é, com certeza, uma redução ali na operação toda e, quem sabe, se Deus quiser, em breve, isso chega também pro consumidor final, lá na ponta, né, que é no supermercado, na hora de comprar o quilo de arroz, o quilo do feijão, a carne, que é transportado nesses caminhões. É, os combustíveis realmente pesam, hoje, pra você encher o tanque de um carro, por exemplo, tá ficando muito caro, por isso que os veículos híbridos estão ganhando espaço, né, então, é importante, realmente, até ter a possibilidade, eu acho que essa tecnologia, se não chegou, tá chegando também pros veículos de grande porte, pra facilitar, realmente, a vida dos caminhoneiros e donos de transportadoras, que, realmente, estão arcando com muitos prejuízos. Quando não, ganhando muito pouco. Muito obrigado, Joca, pelas informações, né, de olho na notícia, nós somos os caçadores das informações, tudo que é fato, na região, 202 municípios, a gente traz pra vocês. Antes, hoje tem repórter do povo, hein, lógico, e o Rafael Rodrigues já está a caminho do local onde a população relatou um problema. Bom dia, Rafael. Isso mesmo, Sandro, bom dia, nós já estamos a caminho do terreno, mato alto, infestação de animais, denúncias até de furto. Daqui a pouco, eu mostro tudo pro pessoal que tá acompanhando o primeiro impacto interior. É, aqui a nossa equipe não fica parada, não, corre atrás da informação, da notícia daqui a pouquinho, o Rafa trazendo todos os detalhes pra gente. Vamos abrir aqui a nossa janela pra falar com o povo de casa, pro povo mandar sua mensagem, mostrar foto. Vamos lá, Maria Santos, bairro Colina, Birigui, oi, Sandro Pires, estou te assistindo. Olá, bom dia, Maria, feliz ano novo. Valdir e Fátima Berte, de Araçatuba, família Berte na audiência, em Araçatuba, obrigado, viu, tudo de bom pra vocês. Josiana de Junqueirópolis, um feliz ano novo, sou fã desse programa. Obrigado, Josiane, em nome de toda a equipe. Aurora Calais, de Tupi Paulista, te adoro, que Jesus abençoe você sempre. O programa está ótimo e também bem visto em Tupi Paulista. Alô, Tupi Paulista, quem quebra com o sistema apertado pra cada um de vocês. Vamos lá, próxima, tem mais? Tem mais? Tem, lógico que tem. Tá congestionado o sistema. Maria Moraes, do bairro Jaguaré, em Rio Preto, manda um abraço pra minha sogra, dona Leontina e meu sogro, Valdivino. Eles são de Aparecida do Taboado agora, eles só assistem o jornal Primeiro, Impacto Interior. Um abraço a todos vocês do SBT. Obrigado, Maria Moraes, todos lá de Aparecida do Taboado. Aí eu lembro daquela música, né? Viajando pra mato, grossô, rapaz. Ei, meu Deus, conheci o autor dessa música e já é falecido, Constantino Mendes. Ó, nós vamos pro rápido intervalo comercial. Na volta, você vai ver que a campanha Sabadou, vacinou aqui em Rio Preto, foi um sucesso e vai continuar no ano que vem. Daqui a pouquinho a gente traz todos os dados, né, dessa campanha realizada, tá bom? Não sai daí porque o Primeiro Impacto Interior continua no ar. Já, já tem mais notícias pra você. Até já. 11 horas 36 minutos de volta aqui pelo SBT Interior. Estamos no ar com a notícia da nossa região de Rio Preto, também região de Araçatuba. Presidente Prudente das Vizinhas, muito obrigado de coração. Vamos lá, vamos dando sequência aqui com a informação, a estratégia de abrir salas de vacinação. Pelo menos um sábado por mês teve bons resultados esse ano aqui em Rio Preto. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Larissa Cruz. Lari, bom dia. Oi, Sandro, bom dia. Bom dia pra quem nos acompanha. Isso mesmo, viu? Foi bem positivo. A gente sabe, né, a saúde vem divulgando que a cobertura vacinal vem caindo desde 2016. Por isso, é tão importante campanhas como essa e também a conscientização da população sobre a importância de se vacinar e também de vacinar as crianças. Então, essa campanha Sábado Vacinou veio justamente pra ajudar aí na cobertura vacinal aqui de São José do Rio Preto. E olha como que foi positivo. Eu vou falar aqui o balanço de como foi o ano de 2023 com essa campanha. Foram aplicadas mais de 37 mil doses nesses sábados aí que as unidades ficaram abertas. Foram mais de 2 mil doses por sábado. Então, realmente, é um balanço muito bom e muito importante aqui pra Rio Preto. E também, né, fica o alerta pra toda a nossa região, pra todo mundo que nos acompanha, de que realmente é importante vacinar, que as vacinas são seguras. Por aqui tá um ventinho, Sandro. Por aí, como que tá? Aí, eu sei que aí no estúdio tá fresco por conta do ar, mas aqui resolveu dar um vento, dar uma balançada no cabelo. Então, voltando aqui pro nosso balanço, essa campanha, então, em 2023 já se encerrou, mas volta aí em 2024, nos sábados aí de 2024. Como você disse, é um sábado por mês. Então, o pessoal tem que ficar atento ao site da Secretaria de Saúde aqui de São José do Rio Preto pra saber as datas e também os locais aí de vacinação. Ao todo, ao sábado, são sete unidades que ficam aí com a sala de vacinação aberta pra atender as pessoas das oito até a uma da tarde. Mas, lembrando que todas as unidades aqui de São José do Rio Preto ficam abertas de segunda a sexta-feira e fazem aí esse trabalho de vacinação, de colocar a carteirinha em dia. Então, eu vou deixar aqui o site pro pessoal de casa, que é o riopreto.sp.gov.br. Lá vai ter a abinha da Secretaria de Saúde pro pessoal entrar, saber qual é a unidade mais próxima que estará aberto, tanto aí no sábado, né, nesse um sábado por mês, e também durante a semana pra atualizar e ficar com a saúde em dia, né, Sandro? Com certeza. Por conta da pandemia, né, Larissa, a população, infelizmente, a pandemia veio, né, trouxe essa doença devastadora, mudou a nossa rotina, matou muita gente, infelizmente. Agora tem a vacina, é importante tomar aí o reforço. Pra quem ainda não tomou, a gente sabe, de acordo com estudos, né, as pesquisas, que a vacina salva vidas. Agora, Larissa, não é só com relação... O pessoal fala, ah, tá falando da vacina, é vacina da Covid. Não, né, qualquer tipo de vacina, isso, por exemplo, a pessoa tá precisando tomar uma da gripe, ela pode ir também, né, qualquer uma, inclusive as crianças. Sim, Sandro, são todas as vacinas que estão ali, né, no calendário vacinal que o pessoal precisa tomar, todas elas, nesses sábados, estão aí disponíveis pro pessoal colocar a carteirinha em dia. Tá certo. Larissa, você já assistiu aquele filme Clique com Adam Sandler? Você já assistiu? Que ele vai parando e revivendo? Isso, controle remoto? Isso, sim. Eu tô parecendo o Adam Sandler. Agora eu tenho um controlinho aqui, você viu que eu pedi, eu diminuí o ventilador que tava em você aí. Ah, entendi. Eu sem querer aumentei o vento. Então parou um pouquinho aí o... Entendi. Então tá bom, Sandro. Tá bom, desculpa. Na minha próxima, na volta aqui, a gente ajusta esse controle. Tá bom, então. Obrigado, Larissa. A gente vai dando sequência aqui no estúdio direto de São José do Rio Preto com o primeiro impacto interior. Olha, daqui a pouquinho a nossa equipe vai falar sobre a queda de doadores de sangue. Agora, neste fim de ano, muita gente vai viajar antes de viajar. Por favor, é um pedido de toda a sociedade. Faça doação de sangue. Joyce Cremonese. É, Sandro, pra gente ter uma ideia, né, o Hemocentro de Rio Preto precisa de pelo menos 100 doações por dia para suprir aí as 40 instituições e cidades que são atendidas pelo Hemocentro aqui de São José do Rio Preto. Eu e o Alcir Medeiros estamos chegando lá pra explicar aí pro pessoal de casa quem pode fazer essa doação, quem sabe, antes de sair pra viajar. Com certeza, tem que ter essa consciência. Muita gente só vai se tornar um doador ou ter essa consciência quando alguém da família ou ela própria, né, necessita. Não espere isso acontecer. Agradeça, né, se ninguém da sua família precisou de sangue. Principalmente nesse período, tem muitos acidentes, né, a transfusão de sangue vai ser necessária. Infelizmente, daqui a pouquinho a Joyce traz essas informações, tá bom? Bom, atenção motoristas de Presidente Prudente, a instalação dos novos radares na cidade já foi concluído, então vocês têm que ficar atentos. Aliás, já deveriam estar obedecendo as regras de trânsito, né, mas a gente sabe que, infelizmente, muitos, né, pegam pesado aí, aceleram, né, e pode causar um acidente. E entre esses equipamentos, em operação, na virada do ano, dia 1º de janeiro, né, tem uma intensificação. Então, você tem que ficar atento realmente. Vamos falar com o Lucas Piccolo. Lucas, quantos radares novos foram instalados, hein? Sandro, são seis novos radares. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade de Presidente Prudente, eles vão funcionar, então, nas avenidas Ibrahim Nobre, na Juscelino Kubitschek, no prolongamento da Coronel José Soares Marcondes, ali na rua Antônio Rodrigues, também próxima à entrada da cidade de Presidente Prudente, e também mais dois radares na rodovia Ângelo Rena. Lembrando que esses radares ainda não estão mutando. Ainda segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade, atualmente o município conta com 21 radares, e conta, então, agora com mais essas seis unidades espalhadas por toda a cidade de Presidente Prudente, Sandro. Você disse aí, eles não estão mutando, mas é importante todos os motoristas terem atenção. A partir do dia primeiro, eles já funcionam normalmente, mas eu sou daquele pensamento, né? A pessoa tem que obedecer às regras. Se você obedecer às regras, você nem precisa se importar aí com os radares. Isso daí é para os infratores. Aliás, os radares estão aí instalados, é lógico, tem a punição, porque o brasileiro, se não dói no bolso, ele não pratica o que deve ser o correto, né? Mas é importante só as pessoas obedecerem, ninguém vai ter problema, né, Lucas? Tem que ser educativo também. É, isso mesmo. Isso, Sandro. Na verdade, agora, como é que funciona? Eles chamam de uma fase educacional. Então, esses radares já estão demarcados ali nessas rodovias e nessas avenidas. A população que está passando por ali, os condutores, já estão sabendo desse radares, já estão se familiarizando, então, porque a partir da virada do ano, do dia primeiro de janeiro, quem cometer essas infrações e esses novos radares flagrarem, então, essas infrações de trânsito, já vão receber a multa aí em casa, começar o ano com o pé esquerdo. Então, agora é uma fase adaptativa para todos os condutores se familiarizarem, ficarem por dentro aí, sabendo dessas novidades, desses seis radares na cidade de Presidente Prudente, para a partir do ano que vem, então, já valer todas as multas nesses novos trechos. O que tem que acontecer é o seguinte, tem uma sinalização avisando, ó, tem radar, né, o trecho tem esse sistema de fiscalização, né, o radar tem que estar à mostra lá, né, porque isso daí consta nas regras de trânsito, não pode estar escondidinho, amoitado, né, com a árvore na frente, porque senão vai deixar de ser educativo, né, tem que ter a sinalização aí, principalmente as pessoas exercitarem aí, né, essas regras, mesmo que não tenha radar, siga o que é recomendado, abaixo do limite de velocidade, porque ajuda a salvar vidas. Muito obrigado, Lucas, pelas informações ao vivo aqui da nossa região, trazendo a notícia em destaque. 11h45, quero falar com você agora que está querendo mandar uma mensagem, mandou, já mandou sugestão de reportagem para a gente, vídeo flagrante, participe, deixa aí, anotado o telefone no seu celular, Cirilo de Catiguá, estamos aqui em Catiguá, no bar, e mercearia do Cirilo, ligadinho no seu programa. Primeiro impacto é show, vou passar lá no bar, já fizendo propaganda, vou passar lá para tomar um refrigerante, comer uma salsicha, salsicha curtida, você gosta, ô Silvinho? Boa, né? Hum, rapaz, é gostosa. Antônio Oliveira, Dracena, estamos aqui em Dracena te assistindo, abraços, valeu Antônio, aqui quebra-costel apertado, olha só, que maravilha, ranchão, pessoal na água do rio, e quantas belezas naturais a gente tem, e família feliz, apresentador feliz também, vamos lá. Helena de Meridiano, amo a programação do primeiro impacto, aproveito para me informar, né? Manda um beijo para o meu esposo, César Júnior, hoje ele faz aniversário, aí o beijo da Helena de Meridiano para o esposão, que maravilha, Fernando, residencial IP, Birigui, Fernando, Eduardo e Denise, Valquíria, na audiência do programa, valeu galera, Mari Odete de Panorama, Bom dia, Sandro, que Deus abençoe sempre você, amém, todos nós, Maria, todos, continue mandando a sua mensagem através do nosso WhatsApp, 17981278656. Muito bem, ah, eu tenho um recadinho especial para você, vem aqui, me segue, me segue, me acompanha, olha, atenção, você já baixou o aplicativo Meu Rondon? Vale muito a pena, viu? Essa novidade incrível dos supermercados Rondon vai facilitar muito o seu dia a dia. O aplicativo Meu Rondon vai trazer muita praticidade para você. Com o aplicativo, você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser. Conferir todas as ofertas, tudo de bom, descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas, além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados Rondon. E o principal, fazer suas compras online. Ufa, é muita coisa, né? E o melhor é que tudo isso vai estar na palma da sua mão. O aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo na App Store e na Play Store. É fácil, prático, rápido, e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade. Então, não perca tempo. Baixe já o aplicativo Meu Rondon. Garanta todas essas vantagens. Tudo de bom no Rondon! Ó, nós vamos para o rápido intervalo comercial. 11h48. A gente continua de olho na informação da nossa região. Quer ficar bem informado? Permaneça aqui no primeiro impacto interior. Aqui não tem enrolação. É notícia uma atrás da outra. Já, já, a gente tem o nosso quadro Repórter do Povo com o Rafael Rodrigues. Um terreno abandonado em Araçatuba. Tem preocupados moradores. Está aí o nosso cinegrafista passeando nesse terreno. Vamos ver o que tem de errado por ali. Daqui a pouquinho eu te conto. Até já. Estamos de volta com o primeiro impacto interior. Agora 11h51min para você que está almoçando aí. Muito obrigado pela sua companhia. Olha, no cardápio da nossa região. O primeiro impacto é realmente o prato principal. Manda um abraço aqui para o Zé Pedro e para a esposa dele, a Maria Rosa, lá da Coab 1 de Olímpia, que estão assistindo. Falar que não perdem o primeiro impacto interior. Muito obrigado, viu? Olha, fim de ano, chegou e as pessoas aproveitam para ir viajar. E é aí que está a preocupação com relação aos bancos de sangue dos hemocentros. Infelizmente, há uma carência muito grande com relação às bolsas de sangue. O pessoal precisa de doação. Vamos falar agora ao vivo com a Joyce Cremonese, que traz as informações. Você está no hemocentro aqui de Rio Preto. É isso? A carência é muito grande, mas serve para o alerta. Para todos os hemocentros, porque a necessidade é geral. É isso mesmo, né? Para a gente ter uma ideia, o hemocentro aqui de São José do Rio Preto, ele atende pelo menos 40 instituições. E é uma demanda recorrente. Então, para dar conta dessa demanda, são necessárias pelo menos 100 doações por dia. E o pessoal falou que nessa época do ano, o Sandro cai drasticamente. Então, por isso dessas campanhas. Eu vou conversar com a Regiane, que é aqui do hemocentro. Regiane, como que fica, então, o estoque de sangue? Como está esse estoque de sangue neste momento? Bom dia. Bom dia, Joyce. Tudo bem? Bom, como todo dezembro, né, aqui no hemocentro, a tendência do movimento de doadores tende a cair devido às festividades do final de ano. Natal, final do ano, férias, né? Então, o movimento caiu, então as bolsas de sangue também diminuíram bastante. Aí, quando chega principalmente próximo aos dias de festa, cai ainda mais. Sim, muito, né? E a gente tem que entender, se cai o movimento de doadores, cai o número de bolsas em estoque, mas as demandas de distribuição para transfusão, para tratamentos, para cirurgias, para emergências continuam a mesma, né? Então, a gente precisa muito da solidariedade das pessoas para vir fazer a doação aqui no hemocentro. E o hemocentro, ao contrário, ele funciona, inclusive, durante os feriados, né? Sim, todos os dias, tá? Deixando claro que o hemocentro só não vai abrir agora dia 1º, mas abre todo dia, inclusive, final de semana, feriado, das 7 da manhã às 13 horas da tarde. Muito bem. Se tem alguma pergunta, Sandro? Sim, ô Joyce, porque é importante, realmente, a gente destacar a importância desse gesto. Como eu disse no início, muita gente vai pensar em ser doador quando um parente precisa, ou alguém conhecido, ou ela própria. Mas tem muita gente que fala, não sei se eu posso doar. Então, vamos tirar a dúvida aí, de quem está em casa. Existe alguma restrição para quem deseja doar sangue? Quais são as regras aí? Então, vamos lá, Rigeni. Tem alguma restrição para quem deseja doar sangue, para quem pode doar sangue? Olha, a restrição básica é que a gente peça que a pessoa esteja bem de saúde no momento, tá? Existem várias restrições com relação a medicamento, às vezes, ou fez um procedimento, ou fez um exame, tomar uma vacina. Então, cada um desses existe um intervalo. Então, seria interessante doador antes de vir. Dá uma ligadinha para a gente, para a gente poder tirar as dúvidas, tá? E então, quem pode doar sangue? Quem pode doar sangue? Tem que ter entre 16 e 60 anos, se for a primeira vez, tá? Lembrando que menores têm que vir acompanhados dos pais. Tem que ter mais de 50 quilos, que nem eu disse, se está bem de saúde. E é só vir, então, para fazer aí a sua doação. E não precisa, muita gente confunde, né, Rigeni? É bom a gente falar também, que tem que vir em jejum, e não é nada disso. Isso, é uma boa questão. Tem muita gente que acha que tem que vir em jejum, e não pode, tá? Tem que vir alimentado, e se for possível, evitar comidas gordurosas, refrituras e bebidas alcoólicas 12 horas antes. Tá certo, obrigada, viu, Regiane, pelas informações. Eu vou tentar falar com uma pessoa aqui, que está fazendo a doação. Vamos ver se está fazendo a sua doação, é importante, né? Principalmente nessa época do ano, o pessoal vai viajar, esquece de vir para o Hemocentro, fazer essa solidariedade. É, eu já sou doadora há alguns anos já, mas hoje específico eu vim doar para o irmão de uma amiga minha, que está precisando muito, o Alessandro. E é importante que o pessoal de casa também tenha essa consciência, né? Aproveitar, né, os dias que está de folga, hoje até que está mais lotado, mas tem que vir o ano inteiro. Obrigada, e qual é o seu nome? Danúbia. Danúbia, e o telefone para quem quiser tirar dúvidas, 3201-5151, bora doar sangue, né, Sandro? Bora doar sangue, vamos lá, não demora, né, rapidinho, o pessoal tem uma equipe preparada aí para avaliação, para o cadastro, até a pessoa sentar lá na cadeira e fazer a doação, e depois segue o dia, né, segue a sua rotina, é importante aí a gente ter esse gesto, né, de solidariedade. Muito obrigado, Joyce, pelas informações ao vivo e segue isso daí para todos, todos os municípios da nossa região. Se você está em Presidente Prudente, em Aracatuba, né, seja um doador, vai lá, eu sou um doador, mas faz tempo que eu não vou, vai lá e faça, né, esse gesto tão humano. E olha, vamos falar das contas agora, hein, amanhã é o último dia útil do ano com as agências bancárias abertas. A Melissa Alcântara vai trazer esse destaque para a gente. Oi, Sandro, daqui a pouquinho eu volto para falar como ficam os horários de funcionamento das agências bancárias. Para o pessoal já se organizar, não deixar nenhuma conta para trás. Já vou adiantar que sexta-feira não tem expediente, viu? Tá certo, daqui a pouquinho então. Você que estava achando que, ah, não, eu vou deixar para sexta, né, os últimos dias aí para efetuar aquelas contas, é mais fácil programar. Ou se você tem alguma pendência com o gerente aí, né, tem que acompanhar, tá bom? Primeiro impacto interior. quadro de sucesso que a gente tem aqui e é para você que está aí do outro lado, né? A gente está em todos os bairros, em todos os lugares, na região rural, né, no alto do prédio, a gente está aí em todos os lugares, a audiência que está subindo, subindo e junto com você. É importante a gente aqui atuar aí, além da informação, né, todos os fatos, a gente ver o que está acontecendo com a população aí, com o problema que está incomodando e tentar a solução. É esse o nosso papel, dar voz, né, à nossa população. Por isso, a gente tem o nosso quadro repórter do povo, né, e a gente vai falar mais uma vez da população de Arassatuba que entrou em contato com o primeiro impacto interior para reclamar de um problema que está causando muita dor de cabeça. É um terreno abandonado no bairro Aviação. Mandamos para lá nosso repórter Rafael Rodrigues para conferir. O que você achou aí, Rafael? Fala, Sandro. Você está me achando aqui, Sandro? Está conseguindo me ver aqui, Sandro? É o jogo dos sete erros. Deixa eu chegar um pouquinho mais próximo que você sabe como é que é, né? Está chegando a idade. Deixa eu ver. Onde está o Rafael? Está atrás da moita. Eu acho que está atrás da moita. Pois é, Sandro. É, está aí? O que você está fazendo atrás da moita, Rafael? Você está me vendo aqui? O mato está alto, Sandro. Está gigante. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista aqui, o Gustavo Torrente, chegar aqui mais perto. Por quê, Sandro? A gente está em um local aqui no bairro Monte Rei, Aviação aqui, próximo à rua Aviação, onde seria construído um residencial de prédios. Aqui onde eu estou era o escritório da construtora que estava planejando a construção desse residencial. Só que aí foi abandonado, Sandro. E o Gustavo, como vocês podem ver nas imagens aí, está registrando muito lixo, muito entulho e o mato está altíssimo. Eu vou pedir para o Gustavo entrar aqui comigo dentro de onde era o escritório dessa construtora para ele poder registrar aqui. Onde as pessoas fizeram até um buraco, Sandro. O cheiro está até muito forte aqui, né? Para o pessoal de casa entender. E assim, a gente vê indícios de pessoas que devem ter usado drogas aqui dentro, né? Já tivemos registro de furto aqui na região, porque também a iluminação fica um pouco... Fica assim, perigoso, né? De transitar pelo local, porque você não sabe quem que pode estar aqui dentro. Vou pedir para o Gu mostrar aqui também no buraco, ó. A altura do mato. Choveu aqui em Arasatuba nos últimos dias e tem feito muito calor. Então, o mato cresce em uma velocidade, assim, impressionante. E a gente sabe que nessa época do ano também nós temos que tomar cuidados redobrados com proliferação dos mosquitos da dengue, leishmaniose, escorpiões, né? Que podem, inclusive, estar presentes nesses entulhos. E nós temos vários residenciais aqui em volta, né, Sandro? Desse local, né? Onde o mato está alto e está completamente descuidado, como você pode observar nas imagens aí, Sandro. É, a gente sabe que choveu forte, realmente o mato vem com força, mas cabe ao poder público ou se é um terreno particular, isso daí você vai informar pra gente, né, de fiscalizar, né? Porque a população que mora aí próxima não pode ficar à mercê ou da bandidade, porque esse local que você estava mostrando, se é o mato, tem o risco de ter lá bicho, cobra, escorpião, barata, qualquer tipo de bicho fica ali. Agora, dentro desse local aí, isso daí é mais sério. Cadê a construtora aí que construiu num... Tem que tirar o entulho, se... né? Deixar abandonado dessa forma. Eu não sei se são eles os responsáveis ou ficou pra mais alguém. Agora, como você mostrou ali, hoje, agora, né? Um pouco mais do meio-dia, não vai ter ninguém ali. Mas o problema é à noite. Aí passa alguém na rua, um adolescente, uma adolescente, uma mulher, há um risco dessa pessoa atacar ou então atacar lá e levar e ir pra dentro. E o que a gente tá fazendo aqui com o repórter do povo é de mostrar o fato, mas tentar prevenir certas situações. É um absurdo a gente ver um local como esse abandonado e sem ninguém fazer nada. E a gente tá vendo ali fora, ó, carro passando pra lá e pra cá. Enquanto tá sol, tá tudo bem. Mas e aí o risco de ter escorpião aí, vira um centro de proliferação de bichos até peçonhentos, mas também de malandros aí, desocupados, que podem permanecer aí. E você mesmo relatou, há indícios de que muita gente vem por aqui. Então, isso daí é um problema sério, né? A prefeitura já deu alguma posição sobre esse caso, Rafa? Já sim, Sandro. A nossa equipe entrou em contato com a prefeitura de Aracatuba e eles disseram que os donos aqui do local, os proprietários do local, foram notificados e eles têm um prazo de 10 dias pra que haja aí uma solução na questão aí do mato alto, a limpeza do terreno, tá, Sandro? Caso não haja essa solução dentro dos 10 dias que foram estipulados pela prefeitura, a prefeitura manda uma equipe até aqui no local, essa equipe faz a limpeza do local e esse custo é repassado para o proprietário do terreno. A gente vê assim, né, Sandro? Que tá um local aqui completamente abandonado, se o Gustavo puder mostrar o telhado, já não tem mais telhado, não tem portas, né? Então qualquer pessoa pode entrar aqui dentro, como você disse, né? Acaba virando um ponto, assim, pra uso de drogas, as pessoas podem ficar aqui escondidas, esperando a população que passa aqui na rua faz caminhada pra tentar furtar. E eu também queria pedir pro Gu mostrar um outro problema que tem aqui, ó, que deixa o caso um pouquinho mais agravante, é que a gente só tem iluminação pública do outro lado da rua. E aí, como você disse, agora tá de dia, tá claro e tudo mais, a gente consegue ver aqui e tudo mais, mas na hora que anoitece, aí fica um pouco mais complicada a situação, Sandro. Então, com relação ao prédio abandonado, aí não tivemos nenhuma posição. É importante o pessoal fazer alguma coisa. Manda uma máquina ali, derruba isso daí, que já tá tudo derrubado mesmo, só que isso daí oferece risco, gente. Vamos colocar num caminhão aí e levar embora o entulho, né? Coloca na conta aí dos proprietários, porque o que não pode é ficar assim e a sociedade bem ficar pagando pelo desajuste empresarial ou a falta de vontade dos outros. O pessoal, provavelmente, os donos, os proprietários da construtora aí, moram em condomínio fechado, moram em prédios luxuosos, creio eu, ou nem moram aí, porque muitos acabam investindo na cidade e morando em outros locais. Agora, a população que tá ali do lado, a Dona Maria e o Seu José, que estão ali do lado, não podem mais passar na calçada, porque não sabem se vai ter um bicho ou algum bandido ali e até mesmo viram um incômodo. Onde você mora? Ah, eu moro perto do escritório abandonado, que tá destruído. Isso daí a gente não pode aceitar. Aí é esse o papel do repórter do povo. Tanto que se você tem um problema como esse, pode mandar através do nosso WhatsApp e nossa equipe vai lá e mostra ao vivo. Porque a notícia ao vivo é muito melhor. Eu gosto do ao vivo. Gravado comigo eu só erro. Quem já fez gravado comigo, quando eu gravo, nossa, eu erro. Ao vivo não. É o que emociona o repórter, é o que emociona o apresentador. A gente vive isso. A gente tem... O jornalismo corre na nossa veia e principalmente a nossa vontade de fazer uma sociedade melhor. Ô Rafa, muito obrigado pelas suas informações. Vamos ver se o pessoal toma alguma posição, né? Porque se não, já, já... Tá anotado. Dez dias aí que falou, hein? Dez dias. Carla, Gabi, hoje é dia 27. Dez dias. Pode colocar aí. A gente vai voltar pra mostrar. Porque se não, ó, é na ripada, tá bom? Vou cobrar aqui. O pessoal aí responsável por esse local abandonado. Vamos lá, vem pra cá. Daqui a pouquinho tem água, né? Daqui a pouquinho. Ó, você que tá aí juntinho comigo, tem mensagem do WhatsApp, lógico. A gente sempre agradece. Porque isso daqui é um movimento. A gente traz a notícia, mas a gente quer você junto com a gente. Então, se você tá almoçando, tá aí fazendo compras, tá acompanhando a gente, Cido Padeiro, de Ainhumas. Eu e minha esposa Selma, meu filho Miguel, também gostamos do seu programa. É nosso programa. Valeu, Cido. Ketely, é isso? Ketely e Stephanie, de Birigui. Bom dia, Sandro. Acompanho sempre o programa. Muito obrigado. Silvio César, do Amaral, de Arassatuba, aqui ligado com vocês, mas com muito calor. De Arassatuba, é verdade, hein? Ai, meu Deus, estamos no verão, hein? A primavera foi quente. Francisca, de Rio Preto, curtindo uma piscina com minha neta Eduarda. Cadê? Tem foto? Mandou foto? Olha só que maravilha. Aí sim, hein? Aí é vida de patrô, hein? Francisca, que maravilha. Olha o bonezinho lá, você viu o SBT? Hã? Quem é? É a sua mãe? É a mãe da Carla. É a mãe da Carla com a Eduarda. Maravilha. Nossa chefe de reportagem aqui em Rio Preto. Nivaldo de Adamantina, feliz ano novo. Sandro, para você e toda a sua equipe, nós não perdemos um programa. Nivaldo e Helena. Valeu, Nivaldo. Helena, muito obrigado. Eu vi, olha que foto gostosa. Onde que é aí? Ó, o Rio... É o Paraná ou é o Rio Grande? Rio Grande? Passa lá em Adamantina? Não sei. De repente eles pegaram, foram passear, né? Mas tá valendo. Eu sei que é Rio. E que lá é ponte. É isso daí que eu sei. Valeu, bom descanso para você. Boa diversão. Agora meio-dia, sete minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial. Prometo, é rapidinho, é curtinho. É igual coisa de porco. Você já viu? Coisa de porco é curtinho. Família pede ajuda para uma menina de seis anos que convive com câncer agressivo. Daqui a pouquinho nós vamos unir toda a nossa região porque você sabe que o primeiro impacto interior é isso. É notícia, mas também ajuda a sociedade. Daqui a pouquinho eu volto. Estamos de volta com o primeiro impacto interior. Agradecendo a sua companhia. Agora sim, uma ótima tarde para todos vocês. Meio-dia, dez minutos e a nossa audiência que vai subindo, que vai para cima. Aqui é igual jato, não tem ré, é só para frente, para cima. E olha, falando em jato, falando em aviões, é uma notícia aqui sobre a construção do aeroporto O aeroporto na cidade de Olímpia, a estância turística de Olímpia conseguiu mais uma importante conquista para concretizar a implantação do aeroporto internacional do norte paulista, considerado o principal projeto estruturante para o futuro da cidade e de toda a região. Isso porque o município acaba de garantir 104 milhões em recursos do governo federal para a viabilização das obras de implantação. O local do futuro aeroporto corresponde a uma área de mais de 200 hectares de terra às margens da rodovia Cichatobriand, entre Olímpia e Rio Preto. Os investimentos para a aquisição do terreno foram de mais de 19 milhões de reais definidos após a avaliação da Comissão de Bens e Imóveis. É um sonho, não só de Olímpia, mas de toda uma região, porque vai trazer benefícios e crescimento para Olímpia, para Rio Preto, para todos. A região ganha muito com a construção deste aeroporto. Então, a gente fica aí na expectativa e qualquer novidade a respeito, como essa, da verba que vai ser destinada aí para a construção através do governo federal, a gente traz para vocês, tá bom? E olha, em Rio Preto, uma menininha de 6 anos convive com câncer agressivo, o neuroblastoma. A doença, geralmente, acomete crianças bem pequenas, mas, em alguns casos, pode surgir mais tarde. Como no caso da Isis, a Larissa Cruz vai trazer todos os detalhes para a gente, saber aí como está a garotinha, de que forma a população pode ajudar e alertar, principalmente, pais aí sobre quais são os sintomas. Lari, é com você. Sandro, realmente, como você disse, esse câncer, ele é mais frequente em crianças menores, né? De recém-nascidas até 2, 3 aninhos de idade. E a Isis já tem 6 anos, então, no caso dela, esse câncer é mais raro, porém, mais agressivo. Por isso, o tratamento convencional, né, que é a quimioterapia, já não está surtindo tanto efeito. Então, os médicos recomendaram um medicamento que foi desenvolvido nos Estados Unidos, porém, é muito caro, é um valor muito alto para conseguir aí as doses e também os ciclos desse tratamento. Eu fui até a casa da Isis, também conversei com a médica, que é ali responsável pelo tratamento dela, para entender melhor como que é, que é essa doença, qual é esse tratamento. E a gente preparou uma reportagem muito especial, que eu acredito que o pessoal aí de casa vai se emocionar. Então, vamos ver juntos. Em julho deste ano, a vida de um casal de São José do Rio Preto mudou completamente. Após a única filha, de apenas 6 anos de idade, ser diagnosticada com um tumor maligno chamado neuroblastoma. Nada mais tem sentido. E foi isso que a gente sentiu. A gente desejou ela por 6 anos, ela foi muito desejada, porque com a gente. Eu acho que é a primeira coisa que todo ser humano pensa, né. Neuroblastoma é o terceiro tipo de câncer maligno mais comum entre as crianças. Correspondendo de 8 a 10% dos casos, com prevalência de 1 a cada 7 mil nascidos. O diagnóstico precoce é raro, por se tratar de uma doença silenciosa. É um tumor que dificilmente dá sintoma, né. Mas a criança, ela é muito bem conhecida dos pais, né. Então, os pais sabem quando tem alguma coisa errada. E o neuroblastoma, ele é um tumor que dói. Ele é um tumor que causa sintomas, assim, dolorosos. Então, é lógico, muitas vezes quando ele está causando dor, ele já é metastático. Significa que ele já está disseminado? Sim. Mas sempre os pais prestarem atenção em sintomas persistentes. O diagnóstico da Isis veio após a família estranhar as constantes dores de cabeça. Após a descoberta, a rotina mudou completamente. A menina ficou internada na UTI do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto por 35 dias. Com ciclos de quimioterapia, houve uma melhora. Mas, com dois meses de tratamento, a Isis voltou a sentir dores intensas. Por isso, novos exames foram feitos. E os médicos descobriram que se tratava do tipo 4 da doença, que estava espalhada por várias partes do corpo. O tumor da Isis iniciou na região das glândulas adrenais, que são dois pequenos órgãos que medem alguns centímetros. E ficam localizados um pouco acima dos rins. E são responsáveis pela produção de alguns hormônios. E essa é a região mais comum para o surgimento do neuroblastoma, correspondendo a 65% dos casos. O tumor metastático é um tumor que se disseminou. Então, ele está localizado ali, por exemplo, na glândula suprarenal. E aí, ele atingiu um vasinho sanguíneo. E daí, desse vasinho, uma célula se espalha pelo corpo inteiro. Sinais localizados, né? São coisas que chamam a atenção. No caso da Isis, a quimioterapia convencional já não está alcançando os efeitos necessários. Por isso, os médicos indicaram um novo medicamento, que foi desenvolvido nos Estados Unidos. E tem apresentado excelentes resultados em todo o mundo. O problema é que essa medicação tem um custo alto. Por esse motivo, os pais da Isis promoveram uma vaquinha online para arrecadar os 700 mil reais necessários para a primeira parte do tratamento. Graças à comunidade, o primeiro ciclo já foi comprado. Mas, para a eficácia inicial, são necessários pelo menos dois ciclos. Existe uma fila no SUS, né? Para que você consiga essa medicação. Um tempo. E a Isis não tem esse tempo. E também tem a possibilidade de a gente entrar com uma ação contra o convênio, que é o que nós fizemos, né amor? E esperar que eles paguem. E como é uma corrida contra o tempo, a gente não pode esperar, né? Por isso a gente fez essa vaquinha virtual. O pessoal está ajudando a fazer rifa. A gente já arrecadou o primeiro mês. O primeiro mês, graças a Deus, deu certo. A gente foi lá pagar no hospital ontem esse primeiro mês. E é uma corrida contra o tempo, realmente. E aí, a partir do momento que ela começa a tomar o primeiro mês, a gente tem 20 dias para conseguir, para comprar o outro mês. Ou o convênio autorizar. Ou o convênio autorizar. A expectativa dos médicos e dos pais da Isis é de que o tratamento se inicie o mais rápido possível. Enquanto isso, a menina planeja o futuro. E já sabe até qual profissão deseja seguir. Doutora de animais. Doutora de animais. Você gosta de animais? Sim, gosto mais da minha cachorra, que ela chama Rebeca. Ela é muito louca. Como a gente viu aí na reportagem, essa menina é um amor super dócil com a família. Cheia de sonhos, cheia de vida. Então, quando a gente foi ali fazer essa reportagem, preparar esse material para trazer aqui para o pessoal de casa, nós nos emocionamos. O cinegrafista que estava comigo não, conteve ali as lágrimas. E fica esse pedido de ajuda e também esse alerta para a gente saber o que é esse câncer, para os pais ficarem atentos às crianças. E o PIX para essa vaquinha, o PIX para essas doações, é o da mãe da Isis, que é o 17-991-16-4339. Então, se o pessoal lá de casa puder ajudar, a mãe da Isis disse para a gente que qualquer quantia é muito bem-vinda. O primeiro ciclo, como eu disse aí na reportagem, já foi comprado. Mas para começar o tratamento, precisa ter os dois ciclos aí, tudo certinho, para não ter interrupção no tratamento, Sandro. Olha, a gente fica destruído emocionalmente, principalmente a gente que tem filho pequeno. A gente não consegue imaginar o que esses pais estão passando agora, mas a gente vê a fé deles, a luta para realmente conseguir esse dinheiro e buscar esse tratamento. O que a gente chega a arrepiar, a gente fica emocionado, porque a gente está aqui como jornalista, como repórter, como cinegrafista, como apresentador, mas a gente é ser humano. Então, a gente tem que cumprir o nosso papel de pedir, mas a gente pede a Deus que proteja realmente, para Deus nada é impossível. Eu tenho certeza que a população vai se unir, já existe esse empenho através das redes sociais, pessoas que estão ajudando, mas a gente engrossa esse movimento. Porque estamos aqui falando ao vivo para 202 municípios, quase 3 milhões de habitantes potencialmente assistindo a gente. Então, a gente quer chamar a sua atenção para você que passou o Natal bem, com seus filhos, brincando, recebendo presentes. Graças a Deus que você tem condições de oferecer um presente para o seu filho, fica feliz, brincando aí. Valorize isso, mas também ajude essa família, ajude essa criança a ter oportunidade de ter acesso a esse tratamento. A gente fica revoltado, porque aqui no Brasil é tudo, tem que entrar na justiça, isso aí deveria ser mais rápido, porque é uma questão de vida. O plano de saúde, o plano de saúde, o que demora para atender. Então, o que a gente está tentando aqui é mobilizar a nossa comunidade, faça qualquer tipo de doação. Vamos lá, gente, vamos conseguir esses 700, 750 mil reais ali para a primeira etapa. Então, o Pix, é o 17, o pessoal vai colocar aí novamente, 17991164339. Vamos compartilhar todas as bênçãos que a gente está recebendo ao longo desse ano de 2023, que está afindando aí. E dar oportunidade para essa garotinha linda, linda, carinhosa com os pais ali, para ela continuar aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser atendido. Tá bom? Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações e a gente continua acompanhando, viu? Quando conseguirmos atingir esse valor, eu faço questão de dar aqui a notícia. Agradecer todas as pessoas que já estão compartilhando e ajudando esse casal. Acredite em Deus, vai dar certo, viu? Beijão para a criancinha. Muito bem, vamos lá, vamos dando sequência? Ah, agora eu tenho um recadinho especial para você. Melhor jeito de começar o ano é churrasqueando, né? E o Proença Supermercados já garantiu as melhores ofertas na Quarta da Carne, para que todo mundo possa começar 2024 com tudo. Confira algumas ofertas. Quarta da Carne, Proença Supermercados. Tudo com a procedência do açougue do Proença. Coxa mole, R$ 29,98. Costelão, R$ 17,99. Paleta suína, R$ 9,98. Linguiça na brasa, Perdigão, R$ 18,90. Quarta da Carne, Proença Supermercados. Que maravilha! Bom, agora é só você correr para a loja do Proença mais próxima de você e aproveitar essas e outras ofertas. Ah, e tem muito mais no site. Leia o QR Code que está aparecendo na sua tela ou, se preferir, digite www.proença.com.br. Tem muitas ofertas te esperando na Quarta da Carne do Proença Supermercados. Muito bem, vamos dando sequência aqui com o primeiro impacto. Agora, meio-dia, 23 minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente retorna. A seguir, a gente vai falar que amanhã é o último dia do ano com agências bancárias abertas. Sexta-feira, o pessoal já vai estar fechado aí. Então, já vai preparando as contas aí, alguma pendência com os gerentes. Daqui a pouquinho, todas as informações para vocês. Até já! Estamos de volta com o primeiro impacto interior. Agora, meio-dia, 26 minutos. Olha, se você tem contas para pagar ou algo pendente para falar com o gerente do banco, com a atenção, amanhã é o último dia útil do ano com agências bancárias abertas. De repente, você vai, ah, vou deixar para sexta-feira, porque já está pertinho do final de semana. Vai chegar lá e vai dar com a cara na porta, viu? A Melissa Alcântara está na frente de uma agência bancária aqui em São José do Rio Preto e vai trazer o destaque para a gente. Bom dia, Mel. Oi, Sandro. Bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, é isso mesmo, atendimento presencial só até amanhã. Depois, os bancos voltam a funcionar na terça-feira. Então, quem tem alguma pendência, é bom se apressar. Horário de funcionamento hoje e amanhã, horário normal das agências. E nos dias em que elas estiverem fechadas, vale lembrar aqui que a população pode utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário para fazer aí todas as transações financeiras. Vamos dizer que os canais digitais e os caixas eletrônicos oferecem praticamente todos os serviços, não é, Sandro? Que são realizados lá dentro presencialmente. A gente sabe que muitas pessoas gostam desse atendimento presencial, mas numa emergência tem aí os canais digitais. Agora, Mel, o que acontece com as contas que vencem no feriado ou, tipo, na sexta, no sábado? As pessoas não precisam se preocupar, porque de acordo com a resolução do Conselho Monetário Nacional, sábados, domingos e também feriados, não são considerados dias úteis para fins de operação bancária. Por isso, as contas vencidas aí de sexta até segunda-feira podem ser pagas sem nenhum acréscimo na terça-feira, que é o primeiro dia útil seguinte, depois desse feriadão prolongado. Tá certo. Obrigado, Mel. E tomara que as pessoas tenham dinheiro na conta para depois pagar as contas. Valeu. Obrigado pela sua... Bom, eu tenho mensagem do povo de casa aí? Vamos lá, pode mostrar rapidinho aqui para a gente finalizar o programa. Alexandre de Álvares Machado, estamos acompanhando o Jornalismo com você, Sandro. Um abraço. Obrigado, Alexandre. Leandra Ruda de Pereira Barreto, Deus abençoe a todos por aí. Família Ruda de Pereira Barreto ligada no primeiro Impacto Interior, rodando aqui. Olha só, família reunida, família feliz. Vamos lá. Tem mais Isabela de Aracatuba, é Isabela e a avó Gessi. Não perdemos um programa seu. Obrigado, Isabela. Nome da minha filha mais velha. Wilson Jardim Gizete de Rio Preto. Um abraço para todos vocês aí do SBT. Tem mal. Olha o chapéuzão dele. Ô, cowboy. Marisa de Oswaldo Cruz. Não perca o seu programa. Adoro sua voz. Boa tarde. Obrigado. Meio dia, 29 minutos. Primeiro Impacto Interior termina aqui. A gente volta amanhã com os principais fatos da região de Rio Preto, Aracatuba e Prudente. E não se esqueça, a notícia chega primeiro aqui no SBT. E não se esqueça, a notícia chega primeiro. E não se esqueça, a notícia chega.